Yasmin, ela mandou pra mim, ficou sabendo que a Disney vai retirar os anões do filme live action da Branca de Neve? Eu até postei sobre isso, peraí. Cadê a matéria? Aqui, ó. Filme live action de A Branca de Neve irá substituir os sete anões por criaturas mágicas, pra evitar reforçar estereótipos sobre o nanismo. Aí eu falei, A Branca de Neve, que não é Branca de Neve, porque vocês me desculpem, mas essa mulher não é Branca de Neve. Assim, eles não chegaram ao ponto de colocar uma negra. Mas essa mulher também não é Branca de Neve, né? Eles fizeram de propósito. Cara, esse filme eu tenho certeza que eles fizeram de sacanagem. Porque um argumento que os identitários, eles sempre utilizaram, foi de que não tem problema você mudar a cor, a etnia de um personagem, porque isso não é relevante, né? Você vai ver que eles falavam isso da Ariel, por exemplo. Ah, dane-se que agora a Ariel é negra, porque não é relevante pra história ela ser branca. Não faz diferença pra história se ela é branca ou não. Um dos poucos personagens que você não tem como discutir, questionar a relevância da cor, é a personagem que se chama Branca de Neve. Eu acho que é importante pra Branca de Neve que ela seja bem branca, tipo a Neve. Eu não sei, eu sou o cara chato que fica, né? O nerd que, porra, porra, você vai se apegar a isso? É só o nome, né? Tipo, ela só começa o conto falando, era uma vez a história sobre uma mulher branca, branca como a neve. Aí, essa, eles vão mostrar pra gente, vai fazer o quê? Vai tirar isso da história, né? Porque você não vai me falar, ah, ela era branca como a neve e aparece uma mulher parda, indígena, sei lá. Então eu não tenho dúvida, eles fazem de sacanagem. Eles fazem, agora, isso aqui é a prova escancarada. Eles fazem pra deixar a gente puto, pra reclamar, porque sabe que vai reclamar. Pô, valeu, volvenh, volvenh, sei lá. Muito obrigado pelos seus três meses de sub, cara, tamo junto. Então, mano, eles fazem de sacanagem pra deixar a gente puto, pra gente reclamar, xingar e falar, putz, isso não faz sentido. E aí, é isso, cara, é pra encher o saco. É, pra reclamar e gerar engajamento. Porque isso aqui, mano, ela não é a Branca de Neve. Ela não é branca como a neve. Então, assim, a gente... E agora tiraram os sete anões também. Eu dou sub e mesmo assim Wagner me ignora. Como assim, mano? Não, ué. Light Year Wood, obrigado pelos seus dois meses de sub, cara. É nóis, tamo junto, tô te ignorando, não. Parece só na tela e tudo. Como assim? Oxe, ignora. Ignorei nada. Olha só. Então, eu já tinha visto que a Branca de Neve não ia ser Branca de Neve. Aí, agora, tiraram os sete anões também. E muita gente conhece o conto por Branca de Neve e os sete anões. E aí, eu escrevi. É a famosa história da Branca de Neve que não é Branca de Neve e os sete anões que não são sete anões. Melhor adaptação, né? Não, tem que flopar um negócio desses. Tem que flopar. Não tem como. E eu fico me perguntando, tiraram os sete anões pra não reforçar estereótipo. Estereótipo de quê? De que eles são trabalhadores? Qual é o estereótipo dos sete anões? Que eles são pequenos? Que eles são baixinhos? Qual é o estereótipo, véi? Os sete anões trabalham pra caramba. Eles salvam a Branca de Neve, salvam a princesa. Eles são do bem, são personagens bons. Ah, eles têm nomes lá e características. Eles têm personalidades de pessoas normais. É o estereótipo de pessoas que têm uma personalidade específica e que trabalham pra caramba. Qual é o estereótipo que tá reforçando? É sacanagem. Não faz sentido. E o pior é que foi um ator... Tá ligado aquele ator que faz o... Tem um ator anão bem famoso em Hollywood, né? Eu acho que foi ele que meio que fez couro pra essa palhaçada. O que faz menos sentido. Porque tu fica pensando, tá, tiraram o emprego de sete anões mesmo. É um filme que ia poder dar destaque e protagonismo pra sete atores que são anões. E agora não vai mais, porque eles vão substituir por bichinhos. Ah, é muito idiota, cara. É muito tosco. É difícil a gente não... Depois de um tempo, depois de tantas coisas como essa, a gente não simplesmente cagar, tá ligado? Ah, quer saber? Foda-se, tá? Vocês querem destruir a merda toda do entretenimento clássico, histórias das gerações anteriores. Vocês querem cagar em cima de tudo isso? Ferrar com tudo? Enfiar no rabo? E fazer um monte de merda em cima? Tá bom, tá? Se dane. Vamos reclamar toda vez? Toda vez sempre fazem isso. Eu não sei como é que vai ser esse filme, mas com certeza vai ser pior que o filme original. Que nem foi Mulan. Mulan pode não ser a pior merda já feita na história da humanidade, mas é claramente pior que a animação. Tudo que eles mudaram, tudo que eles mexeram, ficou pior no live action do que era na animação. E acho que isso é o mais importante no fim das contas, né? Mudaram, fizeram um monte de alterações, diferenças, beleza. E o resultado? O resultado é que ficou pior. Pra que você vai mudar pra pior? Não é só questão de mudar, né? Atores anões responderam o Peter Jim... Jim... Como é que fala o nome desse cara? Jim Clayton? Refutando ele. É, eu imagino que não seja difícil, né? Mano, que cara idiota, velho. Imagina um monte de ator pensando, tipo, putz, tá aí a minha chance, né? De fazer um filme grande, num papel importante, sendo uma pessoa um anão. Um anão fazendo um papel grande. Enfim, a hipocrisia. Mas enfim, tá aí a minha chance, né? Aí vai lá um ator anão... Sabe o que é? É o negócio da inveja e do ressentimento. Porque ele quer ser o único ator anão famoso em Hollywood. Aí, agora ia ter mais seis competindo com ele, pelo menos. Aí ele falou, não, tem que ter anão, não. Chega dessa palhaçada de botar anão em papel de anão. Porque isso aí reforça estereótipo. Tem que botar bichinho de CGI. Claramente a estratégia dele pra boicotar os outros anões de Hollywood. Claramente. Nessas horas, cadê a representatividade, né? És olha... ... ... E aí E aí Obrigado.